Bom, boa tarde Manoel Gomes, né? O famoso Caneta Azul, né? Está aqui no Centro Histórico de Porto Seguro Conhecendo, né? Onde tudo começou Aqui nós temos a famosa Praça dos Três Poderes Aqui você está de frente para o Marco de Posse Que é o monumento mais importante de Porto Seguro Foi trazido pela segunda expedição de Gonçalo Coelho Em 1503, tá? Esse aqui que é o famoso Marco de Posse Aqui nós temos aqui, ó A casa de câmara e cadeia Espera aí, deixa eu mostrar a casa aqui Foi construído em 1772 Terminado em 1773 Então lá em cima, antigamente era a câmara Embaixo era a cadeia, né? A famosa ouvidoria, tá gente? Então aqui nós temos a igreja de Nossa Senhora da Pena Que é a igreja da Matriz Tá gente? A padroeira aqui do Centro Histórico de Porto Seguro E aqui nós temos, como eu falei para vocês A primeira vila, né Manoel? Construída no Brasil, isso São casinhas construídas no século XVI A século XVII Foram construídas também com óleo de baleia, cal, pedra e areia Tá? E ali Aqui não tinha cimento, né? Não tinha cimento Então o cimento era o óleo da baleia que dava a liga massa, né? Verdade, né? Então... E a primeira casa, né? E aí nós temos ali a primeira casa também, né? Que era do ouvidor José Xavier Machado Monteiro Que foi construída em 1535, tá? E aqui é a primeira vila A primeira vila construída no Brasil, tá gente? Do século XVI a século XVII, tá? Quando os escravos chegaram aqui no nosso Brasil E é muito lindo, é a realidade da história Todo mundo quando sabe Muita gente não sabe Quando eu estou aqui hoje Eu ia falar muito dessas histórias É uma história muito bonita E eu vou passar para os amigos que não conhecem essas histórias, né? Com certeza É um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso Centro Histórico Onde tudo começou Como é a história das igrejas? Que tinha três igrejas? Isso, nós temos três igrejas aqui no Centro Histórico Então, infelizmente, nós tínhamos essa divisão, né? Igreja dos Pobres, ó gente Que está aqui, né? Atrás Atrás Igreja dos ricos E Igreja dos escravos Aí, gente Então, tinha essa divisão, infelizmente Gostou, Monel, de estar no primeiro povoado Gostei Onde começou toda a história do Brasil Gostei demais O primeiro povoado Onde começou toda a história do nosso Brasil Que eu não conhecia Estou conhecendo hoje aqui no Centro Histórico E aqui é bonito Ah, aqui Zaldomar Olha o tanto que lindo É lindo demais Vem para cá conhecer Me realizando esse sonho hoje conhecendo Tchau, tchau Fica com Deus Beijo, minha pessoal Venha conhecer o Porto Seguro Venha conhecer o Porto Seguro Porque a gente só tem alegria É sossegado Por isso que tem o nome de Porto Seguro Porque é sossegado Tchau Tchau